Outubro tá chegando e isso lembra uma coisa muito, mas muito importante pra gente. É meio de fumar macu... Eu não sei se você sabia, mas só que a empresa Carex Tecnologic, que é a dona do KX Street, mandou isso aqui, dizendo que o jogo sairia agora em outubro. Mas é claro que a gente já foi trollado duas vezes, disseram que ia ser lançado em agosto, a própria empresa falou que ia ser lançado em agosto pra Android, e também disseram que ia ser lançado agora em setembro, só que aí foi adiado pra outubro. Então vocês sabem que pode acontecer também de ser adiado pra novembro, né? Agora, parando pra pensar aqui, o jogo pode ser lançado amanhã mesmo, porque ele não especificou a data, ele só falou que ia ser em outubro. Então como ele não especificou a data, o jogo pode ser lançado a qualquer momento, a qualquer segundo de amanhã, a partir de amanhã. É verdade. E na minha opinião o jogo vai ser lançado sim, tá? Porque já adiaram já duas vezes, na verdade foram três, né? Mas só que... A qualquer momento você vai receber uma ligação do seu amigo falando Mano, mano, caixa de tweet chegou, vamos jogar e você vai correr igual um foguete, igual um foguetão, se prepara só pra você ver. E em questão aos celulares que vão rodar, eu falo pra vocês que se você tiver um processador de 2 GHz, eu acho que na minha opinião, claro que isso aqui é a minha opinião, na minha opinião vai tá dando pra rodar com um processadorzinho aí de 2 GHz, né? Eu acho que vai dar. Fora a memória RAM, que eu acho que 4 GB de memória RAM dá pro gasto, né? Eu acho que na minha opinião dá pro gasto, eu não tenho certeza não, tá? Antes que diga aí que, ah, vai ser aquilo e quando for não vai ser aquilo, eu falo, isso aqui é a minha opinião, não tem nada confirmado, já que a empresa não confirmou nada. Não entendi esse final. E pode ficar tranquilo que seu celular não vai rodar igual um monstro não, porque o que acontece é que a empresa do Cax Street, né? A Cax Tecnológica, ela otimiza muito bem o jogo, então pode ficar despreocupado que se seu celular tiver 2 GHz, né? Que eu acho que é o suficiente, eu não tenho certeza não. Processador 2 GHz, provavelmente seu celular vai rodar bonzinho. No suave vai rodar bonzinho, não vai rodar aquele travamento absurdo não. Então, eu acho. Fora que talvez os emuladores também vão conseguir jogar o jogo, porque eu tava testando no meu emulador o Cax Drift 1 e 2, então muito provavelmente, já como pegou o Cax Drift 1 e 2 no meu PC e os outros também, da Carex que eu testei, só que eu não lembro o nome, como pegou, então muito provavelmente vai estar dando pra os emuladores jogar junto com o mobile também, né? E como o jogo vai ser lançado a qualquer momento, a partir de agora, então o que acontece é que várias empresas podem estar aí, né? Várias empresas ou pessoas também podem estar aí mandando um site aí falando que é o Cax Street e você baixa aí e pega um super viruzão no teu celular, que eu acho que é possível. E aí pronto, meu irmão, você aí ficou doidão. Então eu aviso pra você que é ansioso que espera algum cara se pronunciar falando que o jogo foi lançado. Algum youtuber aí, quando se pronunciar lá falando que o jogo foi lançado, testando lá no celular, então significa que o jogo, sim, foi lançado. Aí você vai poder baixar de boa, sem ter risco de nada. E sobre a versão Lite do jogo, provavelmente, velho, não vai ter versão Lite, né? Provavelmente, na minha opinião, não vai ter versão Lite, porque, assim, tipo o Free Fire. O Free Fire é um jogo muito hypado, ainda é um pouco, né? E nunca lançou um Free Fire Lite, só tem o Max que ainda consegue ser mais pesado e consegue rodar melhor do que o Free Fire normal e é isso que acontece, velho. Eu acho muito improvável que tenha uma versão Lite do Cax Street. Mas pode ser que aconteça, a esperança é a última que morre. Não se esqueça disso. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui, rapaziada. Vocês são show demais, show de boliche. Tamo junto, até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido aqui. Fiquem com Deus e fui!